Olá pessoal, hoje eu quero apresentar para vocês a utilização do WhatsApp para computador com o NVDA. A gente vai começar demonstrando onde você pode fazer o download e como instalar. Na sequência, apresentaremos outros vídeos com outras etapas e funcionalidades, tá bem? Então vamos lá, insert T. Vamos abrir aqui o site onde você vai fazer o download. Ctrl L, navegação barra de ferramentas. Bem, já foi focalizada a barra de endereço, você vai digitar o seguinte, www.whatsapp.com, ok? Vamos lá. www.whatsapp.com, só até aqui, ok? Vamos dar Enter. Pressionar insert T, ele fala whatsapp.com. Vamos lá, Ctrl Home para irmos ao início da página. Agora vou pressionar a tecla Tab até Downloads. Marco navegação, recursos link, download, visitado link. Download, você dá Enter. Baixe o WhatsApp, marco... Muito bem, vamos pressionar Ctrl Home de novo para irmos ao início da página. Visitado link www. Você pode agora pressionar a tecla Tab até baixar o WhatsApp para o Windows 10 64 bits. Se você quiser andar um pouquinho mais rápido, você pressiona Insert F7. Lista de elementos diálogo. Digita a letra B. B, baixe para o Windows 64 bits, visitado. Ok? Já foi focalizado, eu dou Enter. Baixe o WhatsApp, abrir o WhatsApp Setup. Não quero abrir, vou dar Tab até salvar. Edição somente. Salvar arquivo, botão. Salvar arquivo, dou Enter. Baixe o WhatsApp Mozilla Firefox. Bem, ele tem uns 130 MB, então pode demorar um pouquinho. Vamos ver aqui a evolução do download. Ctrl J. 120 e poucos, né? 121, eu acho. Bem, aqui ele já disse abrir pasta, portanto, tecla Aplicações. Menu. Desco a seta. Abrir pasta é... Abrir a pasta, dou Enter. Lista, WhatsApp Setup, downloads, janela, árvore, nível 1, este computador não selecionado, expandido 1 de 3. Modo de exibição. Puxa, tanta coisa que fala, né? Vou descer e subir com a seta. Modo, hoje grupo expandido, WhatsApp Setup. Muito bem, está aqui o WhatsApp, né? Agora é hora de instalar. O que vai acontecer? Eu vou pressionar a tecla Enter, ele não vai abrir um assistente para instalação, daquele tipo Next, Next, concluído, instalado, sabe? Você tecla Enter e ele vai demorar um pouco, até que você possa localizar a janela para dar sequência a alguns passos que serão necessários, tá bom? Vou teclar Enter. O hino do dialog, downloads, janela, modo de exibição de... Viram? Olha aqui, ó, insert-t. Download, pode fechar. Ah, deixa eu ver aqui, insert-t. Continua o download, vou dar Alt-F4. Vamos lá, Alt-Tab. Biblioteca, vou fechar também. Vamos lá, Alt-Tab. Baixe o WhatsApp Mozilla, OGS, WhatsApp, linha 1, WhatsApp Web, WhatsApp, clica. Já apareceu, viram? Então, é isso que vai acontecer. Você tecla Enter, aguarda um pouco, e depois você pode navegar entre as janelas com Alt-Tab, até localizar. Caso queira, pode fazer como eu, fechar algumas janelas, que você não vai precisar mais, né? Então, tá aqui, ó, insert-t. Vamos ver se já tem informação pra gente. Tem sim, vamos descendo. Acompanhe, descendo com a seta. Lista com três itens, um. Abra o WhatsApp em seu celular. Bem, se é pra você abrir o WhatsApp no celular, no seu celular, é porque você precisa tê-lo no seu celular, tá bom? Continuando, seta pra baixo. Dois toques em menu. Toques em menu. Aí vai depender qual o tipo de smartphone que você tem, né? Seta pra baixo. Ou configurações. No caso, por exemplo, do iPhone, a gente vai no canto inferior direito, toca em ajustes, né? Seta pra baixo. E selecione o WhatsApp Web. Aí a gente seleciona o WhatsApp Web. Desce com a seta. Tris a pano tem seu celular para essa tela para capturar o código. Quando você tocar em WhatsApp Web, ele vai estar habilitado a identificar um código que está aparecendo na tela do seu computador. Então, no caso do iPhone, por exemplo, você usa a câmera de trás e aponta essa câmera para a tela do seu computador. Haverá um momento em que ele vai capturar o código, né? Ele dá uma vibradinha e aí pronto. Ele vai espelhar no seu computador aquilo que aparece na tela do seu smartphone. Tá bom? Se você precisar de ajuda de alguém, tudo bem. Até porque essa instalação a gente faz e depois não vai repeti-la tão cedo. Ok? Portanto, eu mostrei para vocês onde você pode baixar o WhatsApp para o seu computador, como instalar e como fazer esse espelhamento. No próximo vídeo, eu mostro a configuração específica que faremos para uma utilização mais adequada com o NVDA. Tá bem? Portanto, até o próximo vídeo. Tchau.